É uma forma de conseguir viver a vida com muita emoção Nas suas mãos a sua vida e o amor Em cada reta vem esperança Em cada curva vem mais uma ilusão Na sua mente só precisão e o amor Precisão que leva você Sempre ao primeiro lugar O amor me leva a você Em cada susto que leva na pista E eu não sei como aguentar Cada corrida é como um sonho Que só acaba na reta de chegada Eu não sei como aguentar O freio e o motor Estão ligados à minha emoção E o acelerador acelera meu coração Em cada box eu vejo você Em cada pista mais uma recordação E cada vez eu quero correr pra longe E o acelerador acelera seu Não sei como aguentar Eu não sei como aguentar Tchau, tchau.